O que o levou a pensar que sua filha fosse diferente da filha de qualquer outro homem que vem pingindo essas pílulas? Nossa, agora mesmo, é a polícia! O que o levou a pensar que sua filha fosse diferente da filha de qualquer outro homem O que o levou a pensar que sua filha fosse diferente da filha de qualquer outro homem Daniel Miller, Michael Cido, Ray Vick, Astro Especialmente Convidado, Barry Nelson distribuição Columbia's Television E aí, moça, você está ótima. Há duas semanas no emprego... Versão brasileira, Herbert Richards. Por que não aprende a falar sério, hein? Chegar à minha inocência? Você é o único a quem ataquei e que não retribui. Apenas mal sincronismo. Esta semana eu estou amando. Você me pegou com cinco dias de atraso. E é provável que não pudesse me incluir na sua lista de pelo menos em um mês, acertei? Já soube desses bares solteiros onde você tem ido. Dois ou três, não tantos assim. Me dê o nome do seu favorito. E se por acaso parar de amar, vou procurar você lá uma noite. Ótimo. Até logo. Larguem as revistas, gente. Nossa máquina vai se despedir hoje. É, rapaz. Mas tenha cuidado para não ir com ela, hein? Se pudessem ouvir você. O que é que vocês vieram fazer aqui hoje? Eu já disse que os tiras andaram xeretando. Vou entregar vocês a meu modo. Acho que estamos com um par de corretos frinquedos de empréstimos. Ei, calma. Ei. Ajude-me a botar esta máquina no picapes, hein? Agora somos do serviço de entrega? Quando a grana é boa, nós somos uma porção de coisas. Você é contra, hein? Eu não. Se a H&TCA faz qualquer coisa. Que tal lhe parece 50 por 20 minutos? E o tio 50 compra? Gastar os músculos com esta máquina? Boca fechada. Vamos ter que sair daqui. Aqui. Vai em frente. Devagar. Pela rampa. Tchau. 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 E aí E aí